Ae, vamos ver a filhinha de carreta aqui. Os carreteiros que estão aderindo aos produtores de café e cultura do estado de Rondônia. Muito obrigado aos senhores caminhoneiros que sabem que o desenvolvimento do Brasil depende da nossa produção. Até o frete que eles precisam está exatamente sendo apoiado por essa manifestação. Muito obrigado, senhores motoristas, carreteiros. Um abraço. Obrigado. Estão todos aí contribuindo, colaborando. Isso é muito bom. Nosso estado, o Brasil precisa de produzir. Nós não podemos ter um ministro que não tem experiência com pequenos produtores, infelizmente. É o caso do nosso ministro da Agricultura. Ele é o maior produtor de soja do Brasil. Ele não sabe como é produzir 10 sacas de café. Os pequenos produtores é que faz, que sustenta esse país. Por isso, meu amigo, é que nós temos que aderir. Por isso que nós temos que apoiar a atitude desses guerreiros, desses bravadores que vieram para Rondônia. Não só de Rondônia. Mato Grosso já está produzindo café. O Espírito Santo é o maior produtor de café robusto. Liberar a importação é o mesmo que fazer com que essas pessoas abandonem suas lavouras. Daqui a pouco nós vamos ver produtor queimando, derrubando suas lavouras com máquina, tirando porque não compensa produzir. Porque a importação, ela vai derrubar o mercado, vai derrubar o preço. E aí chegando a Guarda Nacional. Chegando agora a Guarda Nacional para desobstruir a BR-364. Aqui na BR-364... Cinco quilômetros. Cinco quilômetros de Cacuau, saída para a Presidente Félix. Mais de cinco quilômetros de fila de veículos aguardando. Isso porque só faz meia hora que iniciou. Mas não tem hora para acabar. Porque o governo tem que ouvir o clamor de quem produz nesse país. De quem tem vergonha na cara. Porque o Congresso não tem moral, não tem credibilidade para aprovar uma lei que venha prejudicar esses trabalhadores desse país, desse município, do estado de Rondônia. É isso aí. Aderinho. Considerando que os motoristas, quando eles sabem que tem uma obstrução na BR, eles já param nas próximas cidades anteriores, né? Porque eles se comunicam.